Como ainda está com fome depois daquele churrascão? Temos um ditado aqui na estadual. Para ser o lobo, tem que alimentar o lobo. Eu estou com azia. Olha, já vimos esse palhaço sinistro mais cedo. Sinistro? Eles são demais. A melhor parte do jogo até agora. Prepare-se para as incríveis e maravilhosas travessuras do Zombozo. Ficam para o Zombozo. Vocês vão fazer o que eu mandar. Vocês vão fazer o que eu mandar. Quer dizer, vou fazer tudo o que o Zombozo mandar. Quer dizer, vou fazer tudo o que o Zombozo mandar. Também serve. Jogue suas carteiras, bolsas e todos os seus pertences para mim. Esse aí não é aquele engraçadinho? É, e aí, moleque? Está parecendo que está com sede. O que que houve? O Zombozo vai jogar um gás em todo mundo. Eu tenho o que impedir. Chegou o Insectoide. Desculpa, mas eu sou o máximo. E vamos embora. Aí, Zombozo, esse jogo vai ter prorrogação. Menos um palhaçinho. Aê, Mosca, deixa a comédia para os profissionais, tá? Vixe, você está mais para fedorento, ouviu? Fica por aí, Mosquinha. A diversão está só começando. Não, 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 não. Antes do reforço, não. Desculpa, mas eu estou me mandando, galera. Meca! O que houve? O Zombozo hipnotizou todo mundo no estágio para poder roubar eles. Vovô, vai com seus amigos para um lugar seguro. Eu e o Ben vamos cuidar disso. Nós não vamos cuidar de nada enquanto o relógio recarrega. As crianças não podem lutar por nós. O que o técnico Kini diria se soubesse que uns palhaços roubaram o estágio? Ele diria, pegue eles, Alcateia. Afinal, nós somos o Quarteto Famoso. Vamos pegar eles, meninos. Rápido? Isso não vai acabar legal. Ei, para que a pressa, senhor engraçadinho? Eles até que são bons mesmo, hein? Lobos, vamos lá! É hora da soneca, vovô. Eu já tirei a soneca hoje, moleque. Finalmente! De faculdade eu não entendo, mas em matéria de bater eu tiro dez. Mais um desses? Peguem! Isso vai ser bom. Strike! Eu tenho que parar de comemorar tão cedo. Cascas. É, foi divertido, pessoal. Divertido? Foi a melhor reunião do mundo. O Quarteto Fabuloso. Todos em ação, lobos. E depois, vou! O Quarteto Fabuloso. Tchau, tchau